Sai da frente, vovô. Tenho que fazer a maior retirada. Tem alguma coisa que não engorde com menos de 3% de açúcar? Quer água? E você, garoto? Eu vou limpar a estrada agora. Manda ver! Sua retirada foi cancelada. Aonde pensa que vai? É isso aí, Ben. Oba! Eu estou pronto pra tudo. Manda ver. E agora? Nós vamos visitar a Tia Vera este final de semana. Que chato, a Tia Vera. Não!